Fala pessoal, tudo beleza? Quem fala com vocês é o Otávio Bocuzzi, o BCZ, e hoje vocês estão assistindo mais um No Comando com o BCZ. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema de bans de operadores e também de rodadas na sequência dentro do Rainbow Six Siege. Com o Major de Paris aqui já na nossa porta de casa, que está prestes a começar, esse foi um sistema que foi anunciado lá no começo do ano, só que só foi implementado agora nesses últimos meses, e muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre o quão impactante seria nessa mudança, principalmente essa entrada de bans de operadores em alguns confrontos e principalmente em alguns mapas específicos. E eu estou fazendo esse vídeo para a gente já tentar entender um pouquinho sobre o que aconteceu nessas últimas semanas do jogo, como que a gente já pode ver esse ban sendo aplicado, e também o que algumas pessoas da comunidade falaram a respeito disso. Mas vamos entender primeiro o que é essa fase de ban de operadores. Pode parecer um pouco confuso de explicar, mas na verdade é muito simples. Cada time irá tirar um atacante e um defensor, sendo que no total, no mapa, não jogarão dois atacantes e nem dois defensores. E o mais interessante desse banimento de operadores é porque ele pode ser combinado com a escolha de mapas e também com a rotação entre rodadas, ou seja, nas rodadas em sequência. Por exemplo, se você pegar um mapa muito difícil de você entrar, e você banir dois atacantes essenciais, você pode, se tiver na defesa, ter uma grande vantagem. Isso aconteceu na Pro League de Rainbow Six, recentemente aqui no Brasil, quando a gente teve um confronto que a Team One estava participando. Essa partida aconteceu na semana 3 da Pro League Season 8, né, contra a Bootcamp, então era a Team One contra a Bootcamp, e eles acabaram caindo no mapa fronteira. E, cara, foi muito engraçado porque rolou um ban de ataque bem peculiar. Ibana e Thermite foram tirados aí das escolhas, e pro time atacante, né, entrar na fronteira sem Ibana e Thermite era muito complicado. Realmente acabou deixando os atacantes muito mais fracos do que a equipe da Bootcamp imaginava que teriam ficado. E, cara, ficou muito difícil pra gente ver essas trocas de kills que acontecem, né, e a gente sabe, né, que são dois atacantes importantes, e deixou o ataque mais lerdo. E apesar, né, do ataque tentar acelerar um pouco e ainda trocar bastante kills, dentro do Rainbow Six a gente sabe que é muito importante você ter esses operadores que abrem espaço pra sua equipe, e que principalmente garantem, né, algumas regiões. Então você bota ali a Ibana pra abrir alguma região enquanto seu time tá atacando por outro lado, ou você usa ela pra setar o timing de um rush. E aí, né, se tirando esses dois operadores, isso foi uma situação bem peculiar. Tanto que até o Retalha depois tweetou falando pra galera nunca mais fazer isso, né, e rolou até uns comentários depois até do próprio Rafa da Team Liquid falando sobre essa situação inusitada. Obviamente que a gente não pode falar que simplesmente foi pelo motivo desses dois operadores estarem banidos, né, que a gente acabou vendo um 5x0 pra defesa, mas a gente conseguiu ver aí um exemplo claro, né, que se você cair no mapa certo na defesa e banir um operador de ataque, ou o contrário, né, cair no mapa certo de ataque e banir os operadores de defesa, você pode ter uma grande vantagem, principalmente por esse sistema de rodadas na sequência, né, que é uma adição que vem, né, de inspiração de outros FPS, né, e, cara, aqui é muito mais fácil pro espectador acompanhar o jogo, né. Então você garantindo, né, que você primeiro vai ter 5 rodadas de ataque de uma equipe, depois ela vai pra defesa e vão ser 5 rodadas de defesa, você consegue criar uma história melhor e até deixar os times, né, um pouco mais dentro do Mind Games. Então você, por exemplo, tem um time que tá jogando, atacando rápido, aí depois ele ataca lento e o time na defesa tem que, né, dançar conforme a música. Lógico que naquele sistema que era revezando, 1 e 1, 1 e 1, também existia a questão do Mind Games, mas eu acho que nessa sequência de 5 rodadas e depois vira e 5 rodadas, né, você tem aí uma questão de, primeiro, o mapa ser mais favorável pra defesa ou pro ataque, como a gente já falou, e aí essa questão do operador entra em conjunto. Mas não só isso, você consegue criar um storytelling melhor. E aí, né, a gente consegue ver, por exemplo, equipes que começaram atacando devagar e aí depois começaram a atacar mais rápido pra surpreender ou começaram atacando muito rápido pra deixar a defesa mais aquada dentro do bombsite e depois jogaram mais lento com, é, buscando os lurkers. Então, assim, tudo fica muito mais fácil da gente entender na transmissão e fica mais emocionante do meu ponto de vista. E aí entra também, né, a opinião de um dos jogadores profissionais da Nora Heng, o Shin, que ele falou, né, que depois desse torneio tudo mudará, né, picks e bans vão quebrar as nossas estratégias, então a gente vai ter que pensar bem mais. Vai ter uma longa season de Pro League, o Major de Paris e tudo certo, e eu tô muito animado, né, pra essas mudanças. E eu concordo completamente com o Shin, né, a gente já sabe que o Rainbow Six é um dos FPS mais táticos que a gente tem e que é um jogo que também se baseia muito nessa questão de como que os times estão se adaptando aos outros, principalmente, né, por alguns mapas exigirem, né, que você joga mais pra dentro do bombsite, e aí se você arrista com o lurker por fora, você pode acabar comprometendo, né, esse bombe muito rapidamente. Então, assim, é toda uma questão, né, desse bans de operadores e tudo mais que os times tiveram que se adaptar muito. E esse Major de Paris vai ser um belo palco pra gente conseguir acompanhar toda essa emoção do Rainbow Six Siege. E, galera, como vocês sabem, teremos transmissão do Major de Paris nos canais do Rainbow Six Sports Brasil. Fica ligado aí nas minhas redes sociais, nas redes sociais também da galera do R6, que a gente vai soltar aí mais informações sobre a transmissão. São quatro times brasileiros participando e vale a pena, assim, a gente acompanhar essas partidaças, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, deixa seu comentário aqui embaixo. Esse foi o vídeo dessa semana. Um abraço, até mais e tchau!